Viajando pelo mundo fantástico do Superbancada, encontrei coisas que eu até duvidava, mas existe. Você já ouviu falar do cãozinho driblador, estilo Messi? Veja o vídeo. Ele corre pra lá, pra cá, passa por todos e ninguém para o uau-au, hein? Agora se é talento que você quer, então receba. Olha a marra do moleque, hein? Colocou no meio das pernas, agora baila, menino. Não, não, ele caiu. O pior de tudo é a risada no fundo, hein? Falando em talento, aqui tem de sobra. Não, tem é faltando mesmo. Se liga nesse goleador nato, cola sobra no pé do craque. Ele chutou pra fora e ainda se lesionou, hein? É melhor sair logo de campo, né? Preste atenção na pergunta. Lugar de treinador é onde? Na beira do gramado, né? Área técnica. Bem de boa. Não, não, não. Pra esse aqui não é bem assim. Olha o que aconteceu na Itália. No contra-ataque, o treinador foi lá e fez aquela faltinha safadinha parando o jogo, hein? Falta marcada, ele foi expulso. Mas o importante é, o time dele não perdeu. Foi 0x0. Meu querido torcedor aí no sofá de casa, você já viu o craque Cristiano Ronaldo? O CR7? Veja aí o jogador fazendo o maior sucesso na arquibancada. Fotos e fotos. Peraí, peraí. Quem é aquele no campo, hein? É o CR7? E esse aí da arte de bancada? Ah, é o sósia do craque. Parece ou não, galera?